Oi galera, eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu cachorrinho, o Spike porque eu tô aqui pra gravar um vídeo pra vocês que é comprinhas da Shine pro meu cachorro! Então antes da gente começar, já se inscreve logo aqui no canal se você ainda não é inscrito aperta nesse botão de se inscrever, ativa a sininho da notificação se você não sabe, gente, o sininho funciona pro seguinte quando eu postar vídeo, o YouTube vai te notificar aí você já vem correndo pra maratonar o mundo da Lari e por fim, já deixa muito like se vocês estão ansiosos pra ver tudo que eu comprei na Shine então vamos lá! Você tá muito chique de compinha da Shine, até você, cara! Eu também tenho um cachorrinho que comprei na Shine! Que isso, cara! Você é muito chique, nem eu tenho! Tá já putucando suas compinhas? Pensei que ele ia sair, porque o Spike, gente, ele ama se intrometer nos meus vídeos mas quando o vídeo é pra ele, é dele, ele não quer participar não, fica de graça que não quer fazer vídeo, não quer! Não, mas ele tá curioso pra saber o que tem aqui nessa embalagem que é tudo meu! É tudo meu! É tudo dele? Não, não é tudo dele! Deixa eu contar pra vocês! Eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo que eu fiz comprando na Shine e aí lá eu mostrei algumas coisas, não sei o quê e aí tá tudo aqui! Gente, eu dividi em três compras, então tem outros vídeos mostrando biquíni, mostrando roupa eu vou deixar tudo aí nos cards, tudo divido em Shine que parece até que é patrocínio aqui no meu canal de todo vídeo que tem na Shine, mas não é! É não, meu vinho tá todo lá! Eu falei exatamente essa frase no último vídeo! Mas enfim, vou jogar tudo aqui na cama Ih, vai dar certo isso, Marissa? Olha isso, Spike, não é pra pegar isso aí correndo, hein? Olha, gente, tem aqui várias coisas do Spike e tem algumas coisas minhas também que eu não mostrei nos outros vídeos e deixei pra mostrar aqui para vocês Vamos lá, eu vou começar mostrando uma coisa que eu tô muito curiosa pra poder ver se vai funcionar, se vai dar certo ou não que é pra você, Spike! Olha, é seu! Ih, presente, amor! Não é de comer não, cara! Gente, isso aqui é um cinto de carro e quando eu vi no site eu falei, tipo, mano, que negócio maneiro porque no carro o Spike não sossega, gente ele fica andando o tempo inteiro, eu tenho que ficar segurando ele no colo aí minha mãe pega e fica segurando também Ah, eu falei, vou comprar um cinto pra esse cachorro sossegar? Ó, eu vou deixar aqui do lado pra vocês o preço porque eu não lembro de cabeça quanto que foi mas eu vou deixar aí do lado Bom, sim, eu comprei porque não tava tão caro tava valendo a pena, eu acho que foi uns R$23, por aí Mas olha que bonitinho! É de bananinha, Spike! Olha isso, Spike! Cara, como é que ele sabe que é pra ele? Porque quando eu faço os outros vídeos da mesma coisa ele não fica tão emocionado assim Você já tá mordendo? Sinto, cara! Eu sinto que é meu! Você já tá mordendo? Sinto, Spike! Mamãe, eu sei que é meu, mãe! Essa compra é minha, mamãe! Solta, Spike! Então, é a estampa de bananinha, muito fofinho aí tem isso aqui que é pra prender na colheira dele, né? No peitoral E aqui ela fica maior também Então, vamos lá pro carro testar? Vamos lá, tem que colocar a colheira em você Passear? Quem vai passear? Passear? Ih! Iba! Vem! Quem é o youtuber blogueiro doguinho dessa casa? É o Spike, irmão! É o Spike, irmão! Ele é muito fofo! Ele fica irritado quando eu fico apertando ele muito assim Vai, gente, vamos testar aqui Pra ver se dá certo Vai, Spike, entra aí, cara Deixa eu entrar também É passear, não, tá? Só test drive Fica sentado aí, cara É só pra vídeo Gente, será que ele não vai ficar incomodado de estar preso? Mas eu não posso dizer nada Ele tá no carro, né? Olha que legal Agora você tem seu cinto de segurança, cara! Encaixou? Encaixou! Encaixou? Ó, mostra aqui, mostra aqui Ó, foi Tá preso Que legal, viu? Saiu Agora eu quero ver você Meu Deus do céu Ai, Spike, poxa! Test drive vai ser se enforcando Não precisa aumentar mais que isso Porque, tipo assim, senão vai dar muita corda pra ele É pra você ficar sentadinho É só pra sentar e ficar quietinha aí É, pra descontrolar, entendeu? Senta aí pra gente testar, cara Senta, dorme Vamos passear Pode dar a hora se sacode Bate a porta e abre a janela, Larissa Assim, pra ele achar Senta aí, é Deixa eu abrir a janela pra você Isso Tchau Tchau! Tem que sentar agora, filho Pro carro andar Senta? Senta, bundinha Tá procurando o vovô que não tá ali dirigindo? É, ele tá tipo Ah pá, vocês acham que eu sou burro? Agora senta Passear? Não tem mais corda Mas dá pra ele chegar aqui na janela, não dá? Dá, mas ele não passa disso, ó Ele só chega aí? Bom, então testado com sucesso Cinto de segurança Gostei Tipo, funciona Aqui parece ser bom esse peixe Não parece que vai quebrar com facilidade nem nada, não É pra ter mais controle dele dentro do carro, né? Dentro do carro, exatamente E aí ele vai ficar paradinho aí Calma aí, cara Serve até de colheira É, serve de colheira Legal Tá ruim de segurar, mas tipo, de boa Então vamos voltar lá pra cima agora E continuar abrindo mais coisas Porque tem mais coisas pro Spike Ele tá muito chique Tem alguma coisa pra mim no pacote? Tem a blusa que você tá usando, né? Ele vai deixar aí Poxa vida Olha, gente Próxima comprinha foi uma roupinha pro Spike Tá toda amassada, mas tudo bem Vou deixar aqui do lado aparecendo pra vocês Eu comprei o maior tamanho que tinha, se eu não me engano Comprei M? Não, acho que eu comprei G Não, foi M mesmo Mas assim, eu já experimentei nele Assim que chegou Eu não aguentei E, gente É quase que não deu Vocês vão ver aqui agora Mas a roupa é muito linda Olha só Olha o moletão de capuz Tem um ossinho E não desce Fica aí Fica aqui, cara Roupinha pra cachorra É tipo assim Quando tá friozinho e tal O material é muito gostosinho É super quentinho Aqui dentro Dá pra ver que é assim De pelinho, olha Então vamos colocar de baquinho Vem cá, vem cá Caramba Caramba Fica tão feliz Ela tá merecendo um passeio, hein Pra mostrar esse look Tirar foto pro feed Porque pra quem não sabe Spike tem Instagram A gente vai deixar aqui passar, né Dog.spy Isso aí Tem vários fotinhos Eu posto stories também Uau Olha isso, gente Olha ele De roupinha da Shai A gente faz cachorro de boneco, né Olha o capuz, filho Tá pensando que eu sou qualquer cachorro Vou botar lá Hashtag Eu uso o look da Shai É Shai 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 Eu sei que eu uso Pra completar o look Tem uma gravatinha também Ah, para Vou colocar a gravatinha aqui agora nele Eu não lembro se foi pra mãe O único Não lembro Olha só a gravatinha dele Olha ele De gravata da Shai Que lindo Meu Deus Você não fica em casa Nem é seu aniversário Você ganha um monte de coisa assim, cara Olha, gente Você é muito chique nessa casa É muito bem tratada, hein Pois é, gente Tem mais pra ele? Tem mais pra ele É a última coisinha dele Eu achei muito legal, gente Isso aqui é pra lavar a patinha do cachorro A gente tá no verão Então isso não tá acontecendo muito Mas no inverno Ou então quando chove muito Aí tem que passar com o Spike Ele volta podre pra casa As patinhas tudo sujas de lama E aí Tipo Isso aí que vai ajudar Porque é pra isso É pra lavar a pata dele De fresco, não tá não, Spike? Você precisa de um negocinho Pra lavar a pata Vou testar, Spike Bora pro teste Gostei disso não Gostei disso não Gostei disso não Gostei não Já tô toda arrumada Tô afim de lavar minhas patas não Mas ali do de mar, gente Mas eu achei interessante, gente Porque tipo assim A patinha vai tá toda suja Dá pra esfregar bem Eu só não vou testar agora Pra não molhar a patinha dele Mas eu mostro lá no Instagram pra vocês Vou mostrar no Insta dele ArrobaDog.Spike Vão lá pra vocês seguirem Pra vocês poderem ver O usão da escovinha dele E suas comprinhas acabaram, meu querido Mostra ele pelo espelho Pra mim tá bonito É, que isso, coqueiro Mas o vídeo não acabou Porque tem mais coisa pra mostrar pra vocês Vamos lá Próximo item foi Espera, espera, deixa eu ver Vou mostrar pra vocês Isso aqui que eu achei muito legal, gente Que é o marcador de página Eu vou deixar tudo passando aí do lado Com preço, com tudo Porque eu comprei pelo meu celular E ele está sendo usado pra gravar Então não dá pra eu ver aqui agora Mas eu achei isso muito maneiro Eu lembro que minha mãe falou assim Larissa, pra que você vai comprar isso? Eu achei muito legal, gente É pra marcar É pra marcar a página Minha mãe achou sem graça Eu achei tão bonitinho, olha Porque eu tô muito leitora Que se fala, é? Tô lendo muitos livros Olha só ali atrás Inclusive, vou falar pra vocês Eu terminei, é esse? Não, não foi esse, calma Eu terminei de ler Para todos os que eu já amei Eu li só um por enquanto Mas meu Deus É muito bom, gente É muito bom E é um pouco diferente do filme Ah, eu terminei apaixonada Eu quero um Peter Kavinsky na minha vida Continuando Vamos lá Olha Esse aqui é o marca página Deixa eu tirar aqui, ó Pra gente poder ver Aí, tipo, supomos que eu estou nessa página E parei e vou dormir Aí a gente coloca Ai, olha que bonitinho Nossa, muito legal Mãe, não Não, fala sério É muito, muito bonitinho É legal, legal É muito bonitinho Você pega o livro Bota aqui pra perto da câmera Ai, desculpa, desculpa Olha Isso, muito legal, gente Parece que tem uma luzinha assim, né? Exatamente É essa a intenção É, aí você vem, abre Lê mais um pouco E aí eu parei nessa página E põe lá Nossa, fica muito fofo Eu amei Eu quero mais Que é a mesma coleção disso aqui Querida Vai colocando esse nos outros vídeos Sinta feliz Ai, muito bom Próximo item Agora eu vou mostrar isso aqui Que eu comprei mais pra minha mãe Pro carregador dela Que está quase chegando Um presente pra mim Mãe, eu também consegui sua blusa A blusa ela já está usando Vou deixar a foto aqui Mas agora O meu carregador já quebrou Você vai ter que dar Ó carregador Demorou tanto Chegar o protetor Vou mostrar pra vocês Isso aqui é um protetor De carregador Como que abre? Que é pra evitar De quebrar Ó, tem um cabinho aqui E um cabinho não Um furinho aqui Dá pra ver? Aí E um aqui Só que eu pensei Que era uma peça Ah, é separada Que é um pra colocar Numa ponta E outro na outra Ah, legal Esse aqui é pra ponta Que encaixa no celular E esse da tomada Próximo item agora Eu vou mostrar pra vocês Óculos Eu comprei óculos Dessa vez na Shai Eu queria comprar Desde a primeira compra Mas eu esqueci De colocar no carrinho Eu comprei dois E eu achei muito bonitinho Porque vem na caixinha Vem no estojinho Assim, sabe? Então vem bem protegido Vamos começar por esse aqui Esse aqui é um óculos De sol É porque eu já abri Então não tá na embalagem Bonitinho Mas ele vem num saquinho Embalado E aí vem num lencinho Também, olha E o óculos É esse aqui Ele é maravilhoso Eu já até tirei foto com ele Eu só não sei se eu postei Mas olha só, gente Uau Achei muito bonito Eu também Eu achei ele muito diferente Sabe? Eu achei ele maravilhoso Fotografa muito bem Fotografa E tipo assim Óculos de sol De qualidade É caro a beça, né? Então esse daqui É mais aquele Mais pra tirar foto Porque eu não sei Pode acabar fazendo mal Pro olho essa lente Mas pelo preço dele Valeu a pena Eu acho que não foi mais de 30 reais E pela beleza dele Tá bom, né? Tá ótimo Eu gostei E o outro que eu comprei Foi esse aqui, gente Deixa eu mostrar pra vocês Não é de sol Ele é Não é de grau Ele é tipo Só uma armação de óculos Vem assim, ó Vem nesse saquinho aqui Vem bem direitinho Bem embalado Esse já tem foto Que eu lembro Esse tem? Tem foto? Ai, eu amei aquela foto Esse aqui eu comprei É o seguinte Nossa, ele já tá todo sujo Cara de intelectual Cara de intelectual Cara de leitor Cara de menina Do segundo ano, né? Boa, gostei Eu comprei Por quê, gente? Várias vezes eu vou Em loja de bijuteria Com a minha mãe E ela tem vários óculos Eu fico olhando Uma de óculos E sempre experimento um Só que sempre a armação é preta A minha mãe fica Tu não vai comprar Não vai Aí eu falei Tá bom O oftalmologista Chega e peru De usar óculos E ela quer usar óculos É porque eu já usei Três tipos de óculos Só que nenhum deles Eu gostava da armação Quando eu fui comprar Um que eu queria muito Eu ia comprar Tipo esse modelo Aí a oftalmologista Virou e falou assim Não, você não precisa Mais usar óculos Gente, a mãe ficou feliz A mãe ficou feliz E a filha ficou triste Eu chorei Por não ter que usar óculos Não é normal Não é, não é normal É normal sim Mas eu queria a minha armação Mas enfim Agora tem Esse aqui Ele é muito lindo E ele não tem grau Não tem nada Então eu nem vou ficar usando direto Porque pode prejudicar Ficar olhando por uma lente E aí eu uso ele mais pra foto Ou então quando eu tiver Com uma cara muito descansada Então ela coloca o óculos E disfarça E finge que eu sou só Intelectual Vocês acharam? Notas? Dez Ai, obrigada Eu pensei que você ia falar Não, achei legal Eu achei ele bonito também Eu não sei se tá dando O pessoal ver direito Porque tá dando Reflexo da hanglight Ai, não sei Não, não tem o rosto No meu rosto Ah, mas dá pra ver sim Enfim, se vocês quiserem ver melhor Tem foto lá no meu Insta Eu já divulguei o Insta do meu cachorro Mas não falei o meu, né? É arrobaolarifreitas.oficial Vamos lá seguir Que tem uma foto com o óculos Não tá muito de perto Tá de look completo Mas vamos lá Meu amor, então eu fiquei Meu Deus, que estilosa O próximo agora Que eu vou mostrar pra vocês Vai ser a case Que eu comprei pro meu AirPod Olha como que vem Todo bonitinho Cara, foi muito baratinho Foi 15 reais E aqui Onde tem tipo lugar pra comprar É tudo muito caro, gente Tipo, 30 reais De 40 Então eu deixei pra comprar Na Shine E esse combina com a sua capinha De celular Você tem uma capinha Sim, vou mostrar pra vocês A capinha que eu fiz Eu comprei na primeira compra Olha como que é É assim Tá dando pra ver aí, mãe? Tá É um portinho transparente Tem a bolo aqui Acho que eu vi aqui Não era assim Era tudo molinho Sem graça e cara Exatamente Deixa eu pegar aqui O AirPod O ótimo é que tudo Tem vídeo aqui no canal Tem vídeo quando eu comprei O AirPod E comprei junto com o meu Aplot Vou deixar aqui nos casos Pra quem ainda não assistiu Mas enfim É assim A gente encaixa aqui Na parte de baixo Olha E encaixa bem Fica bem fixo E a tampinha Ela é solta Porque daí você encaixa Também, ó E abre Eu achei muito, muito fofo O que você achou, mãe? Linda Cadê a capinha de celular? Vou mostrar aqui Ó, tá aqui A capinha de celular E a case do AirPod Ai, combinou Eu achei tão Tão soft Próximo item é um fone Não é um fone É um microfone Que eu comprei Eu achei muito legal Eu falei, cara Se não funcionava Eu ia ficar chateada É um microfone Pra conectar no celular E o áudio sair melhor Eu comprei o da entrada De Android Por quê? O da entrada de iOS Era R$43,00 E o com a entrada de Android R$23,00 Eu tenho um adaptador Daí eu vou colocar aqui Espero que dê certo, né? Tem que dar Tem que dar certo Então não tem que dar certo Desenvolvimento Ó, a ponta é assim Como se fosse um microfone Tá vendo? Eu vou até prender aqui, ó Ah, que chique Chique, né? É diferente Agora é a hora da verdade Vocês estão me escutando bem, gente? Grava bem como que tá o som Porque, ó, vou encaixar aqui E vamos ver se vai funcionar Vou encaixar aqui no celular Vou encostar na boca, né? Aqui já deve estar captando o som Como que tá, gente? Calma, eu quero falar bem pertinho Aê, vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Não, mas ninguém vai falar assim Deixa na blusa, na roupa mesmo Eu quero saber Se funciona Tá, eu vou deixar aqui Vamos ver se tá bom Porque vai que não tá saindo som nenhum, né? Espera aí Algum minuto depois Aguarde, por favor Caraca, achei muito maneiro Funciona de verdade Eu só não vou continuar gravando o vídeo com isso Porque, sei lá Tenho medo de em algum momento falhar Eu vou testar mais em casa Mas, tipo assim O som funciona mesmo Saiu mais alto Quando eu falei aqui perto Só que ele fica Fazendo um ruidinho, assim Talvez você ache melhor Com o local com barulho É, talvez eu ache Com o local com barulho é melhor Em casa tá de boa Mas eu não senti tanta diferença Quando eu tava parada Só que na minha blusa Mas eu vou dar nota 9,5, assim Tipo, eu achei uma da hora Achei legal, tipo Com o microfone aqui Acho profissional, entendeu? Próxima coisa O que é que eu vou mostrar? Vou mostrar a minha escova de dente Eu comprei uma escova de dente na Shine Porque eu não tinha o que comprar Mentira, eu tinha sim Uma escova de dente É a minha compra Pra vocês me respeitem Olha só como ela é linda Ela vem na caixinha É porque eu já usei, gente Eu já usei Ela vem na caixinha Toda bonitinha, embaladinha E ela não é só uma escova de dente, né? Pelo amor de Deus Você tem no mercado Ela é elétrica Ó, já tá com pilha Meu pai, mano Vende escova elétrica por aqui também Só que é... Cara, sempre que eu vou ver pra comprar Minha mãe fica Você não vai comprar não Por que você come uma escova dessa? Mas na Shine dava acho que 23 reais Aí eu comprei Ela só tira toda a sujeira Ela... Não, cara Eu achei assim Que em questão de ser elétrica Eu achei que ela só treme Porque se você parar pra ver Ela tá vibrando aqui Mas aqui ela não tá fazendo nada Nada Só tá vibrando Mas eu achei legal Aí ela é a pilha aqui embaixo Vou mostrar pra vocês aqui Tá vendo? É a pilha E aí eu achei muito interessante a minha escova Nossa, super legal Qual a nota que você dá pra escova? Eu vou dar 8 Porque eu me decepcionei Porque ela só vibra Será que a cara só vibra? Duvida A cara deve escovar sozinha Se vocês têm uma escova dessa aí da cara, gente Ih, não tô conseguindo Agora foi Não foi mais Foi Tá vendo? Ela só vibra E eu achei muito pequeno isso aqui Não é boquinha de neném, né? Porque é pra escovar Mas você demora uns 5 minutos a mais Mas consegue escovar o dente Gente, agora eu vou mostrar pra vocês A última coisa Que é isso aqui Que vocês não estão entendendo o que é Vocês não estão ligados Isso aqui é nada mais, nada menos Que o amplificador de tela Sei lá se tem um nome Acabei de inventar agora Mas é uma coisa muito legal E tinha, tipo assim, de vários preços Vocês não estão entendendo Tinha de 60 Tinha de 15 Tinha de 20 O que eu comprei foi esse aqui Nem lembro quanto foi Acho que foi uns 20 reais E eu não sabia qual era a diferença, né? Porque um mais caro e um mais barato Mas é muito maneiro Olha como que é Dá até uma cegueira olhar assim Já dá pra ter noção Sobrando assim? Ou não? Não Tem que colocar no celular Tem que colocar no celular então Olha só que legal, gente Eu tô tendo que segurar o celular Porque a capinha da minha mãe é pesada Então o celular tá caindo Mas eu já testei várias vezes E com capinha normal não cai, tá? É só essa aqui Olha só essa capinha É muito grossa Tijolão É, tijolão Essa protege a beça Abaixa pra eles terem noção Amplifica Ampli... Ampli... Amplifica também Acho que é certo Mas ó, amplia a tela Olha a diferença Fica muito legal, gente Muito show E eu não sei vocês Mas eu só almoço Eu e minha mãe assistindo o vídeo Então, tipo, fica mó pelão A gente almoçando Fica ótimo Show Dá pra usar em vários momentos Eu gosto de assistir série Pelo celular também Minha mãe não gosta Pra isso, pra ela não serve Mas eu assisto série Pelo celular Então coloco isso aqui Até ela ficar maior Fica parecendo tela de tablet Um pouco também Enfim, eu amei Mas comprinhas E que bom que isso deu certo Eu vou dar nota 10 Pra este negocinho aqui Eu achei muito show Só que é muito trajo, né? Tem que tomar cuidado Que bom que você gostou de tudo Essa foi sua última comprinha Na Shai Poxa, mãe Com certeza Tem mais um monte de coisa No meu carrinho Gente, eu gostei muito dinheiro Na Shai dessa vez Mas foi porque eu quis comprar Logo tudo de uma vez Tudo que eu queria Minha mãe falou Ah, se você quer comprar Você compra logo tudo Não fica me pedindo a parcela, não E chega Mas ela também deu um limite Não vou achar Do que eu saia em gastar É isso aí Mas, gente, foi isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Porque eu amei E tô muito feliz Porque eu fiz quatro compras No total na Shai Deixei meu rim lá Mas pelo menos Deixei meu rim E, assim, não me arrependi Entendeu? Tudo que eu comprei Eu gostei Graças a Deus Mas foi isso Se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de dar um like Se inscrever no canal E deixe seu comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau